Chama agora mais uma vez, DJCJ, DJ Luizinho, só Deus pode nos jogar, certo? Desde pequeno eu corri pelo certo, uma vez ouvi de um bandido mais velho Foi humildade e disciplina sem caô, humildade e disciplina Mas o tempo passou, escolhi ser cantor, foi muita fé ao meu senhor Mas o tempo passou, escolhi ser cantor, mas muita fé, então para Só Deus que pode me julgar, falado sai pra lá, então se adiante, para Só Deus que pode me julgar, falado sai pra lá, então se adiante, para Só Deus que pode me julgar, falado sai pra lá, então se adiante, para O julgamento divino é o único válido, termesa? Falado sai pra lá, se adiante aí, moro? Desde pequeno eu corri pelo certo, uma vez ouvi de um bandido mais velho Foi humildade e disciplina sem caô, humildade e disciplina Mas o tempo passou, escolhi ser cantor, foi muita fé ao meu senhor Mas o tempo passou, escolhi ser cantor, mas muita fé, então para Só Deus que pode me julgar, falado sai pra lá, então se adiante, para Só Deus que pode me julgar, falado sai pra lá, então se adiante, para Só Deus que pode me julgar Falada sai pra lá, então se adiante Para